...criar uma comissão interna para ver as irregularidades da prefeitura, pois se tiver a prefeita, vai ser prejudicada. E que estudou uma administração que tem como lema Construindo o Futuro, prejudica crianças com o trabalho que está dando certo. E tiram três servidores, continuam a apresentar o requerimento, que é só o que sempre convocar a provocação da prefeita Maria Monelio Rodrigues de Moura, para prestar as fazimentos sobre a correntinha administrativa sobre a correntinha da creche para a infância, Maria do Carmo, Luiz e Silva. Pedir a todos os colegas para aprovação, ressaltou que a prefeita tem a obrigação de vir como constatado é orgânico. Diz que acaba a Câmara convocada. Depois, dispõe sobre as matérias competências do município. Preciso vir de convocar autoridades. Reconhece a entidade pública municipal, instituto profissional do pentecoste próprio, e da outras providências. Assaltou que a unir do Cláudio Cavalcante fez esse trabalho, que é da Prefeitura e da Ação Social, que é da curso profissionalizante. O vereador Zé de Xavier parabenizou o Fabiano pelas palavras, falou para as mães que estamos juntos nessa causa. Continuando, falou para os pescadores de pentecostes que eles vão receber o seguro de defesa. Diz que ontem participou de uma reunião no INSS, informado que vão receber dois meses de seguro de defesa. E falou que os pescadores têm até dia 20 para fazer o cadastro. O vereador Deca falou que estão vivendo uma sessão mais para o lado da campanha turística. Falou que sempre vai ter os contras e os prós, mas jamais seriam os contra o povo. E disse que antes de convocar a doutora Ivone, deveria convocar primeiro a Secretaria de Educação. Diz que o promotor está correto em pedir que se convoque os concursados. As vezes não deram os temporários. Mas temos que ter coerência em mexer com as crianças no meio do período letivo. Isso está errado. Ao finalizar, falou para os pais e mães que podem contar com o seu apoio. O vereador Betete falou que os pais e mães de alunos da creche para a infância, pois sabe que lá o ensino tem qualidade. Pois tem as pessoas comprometidas com a educação. Também ressaltou que enquanto a política continua a junta da educação, todos os pais vão continuar com o estar. Nosso país vai continuar com o estar. Política indicando diretor de escola sem comunicar à população. Continuando, falou que na sua região tem muitos alunos que estudam no CROTA e a companhia de administração pública não tem interesse de manter esses alunos no município. Falou que na casa de pedra saíram 5 ou 6 professores e juntaram as turmas de muitos seriados. O que está sendo prejudicado são os alunos ao finalizar. Falou que os pais podem contar com o seu apoio. O vereador Zé Cabota falou para as mães de alunos da pré-infância que sempre foi defensor do funcionário que já tem 10 a 15 anos. Sabemos que é um direito dos conquistados assumirem, mas também temos que fazer uma defesa para essas pessoas que já têm esses anos de serviço prestados ao município. Seria bom que os professores assistissem às reuniões para saberem o trabalho de cada vereador. Dizem que sempre o trabalho defendendo o homem do campo e defendendo o que é melhor para o povo de Pentecoste. Em seguida, a senhora presidente fez a leitura do ofício 24 de 2016, documento do CPI do Instituto Vereador Vicente Paulo Souza de Silva, presidente da CPI do Instituto Vereador Vicente Paulo Souza de Silva. A disponibilidade que se encontra na Secretaria da Câmara Municipal, o livro de protocolo da CPI preenchido, nas folhas 5, espaço 1 e pediado da CPI preenchido das folhas 2, o incidente de suspeição protocolar sobre o número 174, 31 de 3 de 2016, com 7 coisas, desde a origem de protocolo dos pesos. Sem mais para o momento, colocamos à disposição para maior esclarecimento, oportunidade que formam a conselharia, protestos, destino e consideração. Ao finalizar, estendo o apoio aos pais de alunos, da creche para a infância e ressaltou o grande trabalho feito pelos professores. Ordem do dia, constrói a invocação e o requerimento 9 de 2016, solicita a convocação do secretário Municipal de Saúde para prestar esclarecimento sobre a traça familiar dos servidores da unidade administrativa de autoria do vereador Daniel Gomes, que foi aprovado por unanimidade pelos senhores vereadores. Em requerimento número 10 de 2016, convocação da prefeita municipal, senhora Maria Rodrigues de Moura, para prestar esclarecimento sobre as ocorrências administrativas ao morrer na creche para a infância Maria do Carmo, Luiz e Silva, onde, segundo notícias de chegada a esta Câmara Municipal, teriam sido dispensados 13 professores, que teriam sido substituídos por 5, os quais teriam vindo de afastamento e não teriam experiência no ensino infantil, que teriam gerado revolta nas mães e pais de alunos, os quais estão temendo pela educação dos seus filhos. De autoria do vereador Vicente Paulo Souza e Silva e outros, que foi aprovado por 8 votos a favor e 2 votos contra, do vereador Manoel Foch e deita. Não havendo mais nada a tratar, senhora presidente Teclaro encerra na sessão, do que para mostrar a avança presenteada. Sala das sessões da Câmara Municipal, Pentecoste, 14 de abril de 2016. Desabendo, senhores vereadores, foi expor por eu e se a ato está aprovada. Meu amor, cadê os outros projetos? Os projetos? Nas ruas, que é do ano passado? Os quatro projetos? Todos, nós tenhamos um abençoado e proveitoso dia. Gostaria de saudar e agradecer a Deus pela volta do posto amigo Daniel Castro. Dizer para o Daniel que nós todos que fazemos a Câmara Municipal do Pentecoste são muito felizes com o seu retorno. Você que já é cidadão pentecostense, com certeza o pentecoste precisa muito do seu trabalho, reconheceu todo o seu trabalho que o fez vereador desta casa. Então seja muito bem-vindo, Daniel. Deus te abençoe, que nós tenhamos um ano bem abençoado, bem proveitoso aqui nesta casa, contando com seu apoio e sua ajuda. Gostaria de ter um ofício que eu acabei de receber, o ofício número 33, 2016. Venho por meio de... Senhora Presidente, venho por meio de solicitar o treinado da Câmara do Pentecoste para o encontro do movimento Pentecoste para a frente, dia 24 de abril de 2016, às 19h. Se a gente contar com atendimento ao pleitor apresentado, colocamos à disposição para esclarecimentos. Vereador Antônio Manuel de Almeida Forno, do qual já está autorizado. Para a apresentação, nós temos o projeto de lei municipal número 3, 2016, que dispõe suas diretrizes orçamentais do município Pentecoste para o exercício financeiro de 2017 e das outras providências, de autoridade do Poder Executivo Municipal. Só apresentado. Para a votação, já com os pareceres, nós temos o projeto de lei número 11, 2015. Esses projetos, pessoal, são ainda do ano passado, era de nome de duas, que é a lei vizinho, todos viziam a UPA, aquelas ruas novas, pequenas ruas ali viziam a UPA. É o projeto de lei número 11, 2015, que dispõe sobre a denominação de rua e das outras providências, de autoria do vereador Márcio Cardel de Paiva Ladislau. Fica denominado com o nome do professor Luiz César Cássara Ujo, a rua localizada 5ª, rua à direita de quem segue pela rua Gonçalo Pessoa Salles, pista 9, em direção à rua Bacival Facundo, lado esquerdo da UPA, quando está se olhando a mesa de frente. O projeto de lei número 13, 2015, dispõe sobre a denominação de rua e das outras providências, fica denominado com o nome de Luiz César 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 César, Dispõe sobre a denominação de rua e da outra providência. A Projeto-Lei Nº 2, de 2015, denomina com o nome Luiz Pedro de Araújo, a rua localizada na direita da rua Gonçalo Salas Pessoa, de autoria do vereador Vicente dos Luzes. Dispõe sobre o Projeto-Lei Nº 10, que denomina a rua e da outra providência. Fica denominação de vereador José Teixeira de Araújo, a rua localizada na direita de quem vem pela rua Gonçalo Salas Pessoa, de autoria da vereadora Antônio Valerias Praga, Firmino Pessoa e José Xavier F. Pessoal, essas quatro ruas são as ruas novas que foram abertas ao lado da UPA. Inclusive, o engenheiro me procurou e o pessoal tocou um problema para comprar aquelas casas financiadas pela Caixa Econômica, porque aquela rua nenhuma tem nome, não existe a rua ainda. Então, esse projeto já está com os pareceres para ser votado hoje. São quatro ruas, são aquelas quatro ruas que foram abertas ali ao lado da UPA. Só esclarecendo para vocês. Eu recebi também o outro ofício, nº 12, de 2016. A servidora Antônia Valerias Praga, Firmino Pessoa, apresada do presidente. Cordialmente, em resposta ao ofício nº 27, de 2016, encaminhamos pela administração municipal para a secretária de Educação, vimos esclarecer que esta Augusta Casa Legislativa, que as atividades pedagógicas e administrativas da creche pró-infância, Mariano Carlos, Luiz e Silva, se encontram em pleno funcionamento, porque diz respeito à assiduidade das crianças, dos professores e demais servidores. Ressaltamos o treino que, cumpridos as referências e prioridades educacionais do município de Pentecostes, que sempre esteve, estará presente na transparência dos trabalhos da secretaria. No mais, colocamos a inteira disposição para qualquer outro esclarecimento. Maria Elay de Guimarães, acompanhado de um ofício dado do Conselho Tutelar. O ofício nº 12, de 2016, vem através de informar o Conselho Tutelar de Pentecostes que a frequência dos alunos, hoje, segunda-feira, está em torno de 90% e o quadro infantil analisado da creche para a infância, Mariano Carlos e Silva, está devidamente regularizado. Fala com o constatado, por aumento do Conselho Tutelar de Pentecostes, a senhora Consueiro Pessoa Gomes da Silva, e assinado pela senhora Consueiro, no dia 18 de abril de 2016. Requerimento nº 11, de 2016. O vereador que a parte subscreve, vem muito respeitosamente solicitar a vossa excelência que, após tramitação regimental, seja encaminhada a excelentíssima prefeita de Pentecostes, o seguinte pedido de providência, garantir oferta regular de combustível aos ônibus a serviço de transporte de alunos na regra principal de Pentecostes, em cima. De autoria do vereador Daniel Pessoa Gomes da Silva. Requerimento nº 12, pede a reforma de atenção do Hospital Regional Maternidade Vale do Curu. De autoria do vereador Daniel Pessoa Gomes da Silva. A palavra está facultada aos senhores vereadores, a qual mais ou menos gostaria de desejar um bom dia a todos os que vieram a prestigiar a sessão. Bom dia. Gostaria que os senhores vereadores fizessem as inscrições, o que forem usar a tribuna. Legenda Adriana Zanotto Obrigado.